No próximo dia 4 de outubro acontecem em todo o Brasil eleições para a escolha de conselheiros tutelares. Em Barretos temos 19 candidatos. Destes, 18 compareceram aqui no Lar da Criança, local onde pela terceira vez ocorrerá a eleição para a escolha desses candidatos. 18 que estiveram aqui, marcaram presença e colocaram junto com o organizador da eleição, Eduardo Kloisfelte, tudo aquilo que eles acham que deveria acontecer para o próximo pleito. Definitivamente, após esse encontro entre os candidatos, a campanha estará na rua. Mas para que a campanha de cada candidato transcorra de forma natural, algumas importantes questões foram abordadas na reunião comandada por Eduardo Krois, que falou sobre o encontro. No dia 4 de outubro nós teremos a eleição e agora, como nós já passamos pelas primeiras fases, nós tivemos a inscrição, tivemos análise das inscrições, tivemos a prova. Após a prova, como não houve, ninguém apresentou recurso, aqueles que foram aprovados na prova estão aptos a concorrer às eleições que serão no dia 4 de outubro. Nós temos de 47 candidatos iniciais, hoje restaram 19. Nesses 19, a população pode escolher um deles e votar em apenas um para ser o seu representante para cuidar dos direitos da criança e do adolescente aqui no município de Barretos. A eleição acontecerá entre as 8 e 16 horas do dia 4 de outubro, sendo que cada candidato estará recebendo uma numeração que constará nas cédulas de votação ao lado de seu nome, sendo eleito os cinco mais votados dos 19 candidatos. E cada eleitor pode votar em apenas um candidato. Por isso, é sempre bom receber dicas de como avaliar melhor cada candidatura. Bom, aqui nós não temos o debate, é possível o debate, sim, claro. Acontece que a quantidade de candidatos é muito grande. Geralmente os candidatos ocorrem para cargos majoritários, né? Porque senão você fica com muita gente falando e você não teria espaço para isso, tá? Nós não temos os programas televisivos também. A propaganda se resume no corpo a corpo, no próprio candidato que procura. Mesmo porque o voto é facultativo, ninguém é obrigado a votar. Vem quem quer votar mesmo. Então, cabe ao candidato ir buscar aquelas pessoas que ele conhece, que o conheçam, que possam confiar nele. O que nós temos que analisar no candidato é a sua vida. Como é a vida dele atualmente? O que ele faz? O que ele já fez em prol da nossa sociedade? O que ele fez em prol da criança e do adolescente? É isso que eu entendo que deve contar a idoneidade moral, o caráter da pessoa. Tudo isso é importante numa escolha. Não só para o candidato aqui, mas como para os outros cargos maiores também, nas eleições tradicionais. É que lá os candidatos estão mais longe, é um pouco mais difícil. Aqui estão mais próximos da gente. Então dá para você tirar informações, verificar. Quem não está trabalhando no bem hoje não vai trabalhar amanhã também, dificilmente. Não vai mudar porque assumiu um cargo. Então, você procura aquelas pessoas que realmente estão interessadas no bem da nossa coletividade. O processo começou com 47 pessoas com interesse em lançar candidatura, sendo que de 47, 27 estavam aptas para a realização da prova, 3 faltaram no dia da prova, 5 não obtiveram a nota mínima, sendo definidos 19 candidatos, que poderão receber votos dos eleitores que estão em dia com a Justiça Eleitoral e que tenham retirado o título de eleitor até o dia 4 de agosto e que sejam eleitores de Barretos. Obrigado.